Eba! Mais um que acessou, fonte do funk! Acordei numa ilha deserta, lotada de mulher Qual foi? Qual é? Qual foi? Qual é? Ô Sadal, quem é aquela vinda ali atrás da árvore? Mano, nem sei quem é Eu só sei que ela vende, 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 vende Vende, 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 vende Vende, 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 vende Oi, vende, vende É o Sadal que tá ensinando Valiza pras mães pra elas, Sadal, porra Elas vendi, vende, vende, vende Oi, vende Vende, 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 vende Oi, vende Ai, eu tô sonhando Realiza meu sonho Me acorda mamando Ai, eu tô sonhando Realiza meu sonho Acorda me mamando Ai, eu tô sonhando Ai, eu tô sonhando Realiza meu sonho Realiza Realiza Cê não é Gugu, novinha, vai tá realizando sonhos, viu? A menina tá de cama, Sadal Leva um pau de com pra ela Pau de com dia, pau de com noite Pra ela ficar bem Um pouco de pirocazinha Um pouco de jipiroca Já era, ladrão A menina fica bem Fica suavinha, jo Porra, ladrão Tá maluco? Sadal só tá fatalizando todo mundo Eu só sei que ela vende, 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 vende Vende, vende, vende Oi, vende Vende, vende, vende Vende, vende, vende Oi, vende, vende É o Sadal que tá ensinando Valiza pras mulheres É o Sadal que tá ensinando Valiza pras mulheres Pra ela, Sadal Porra Elas vende, vende, vende Oi, vende Vende, vende, vende Oi, vende Ai, eu tô sonhando Realiza meu sonho Me acorda mamando Ai, eu tô sonhando Realiza meu sonho Acorda me mamando Ai, novinha, eu tô sonhando Realiza meu sonho Realiza Você não é Gugu, novinha Vai tá realizando sonhos, viu A menina tá de cama, Sadal Leva um pau decol pra ela Pau decol dia, pau decol noite Pra ela ficar bem Um pouco de pirocazinha Um pouco de piroca Já era, ladrão A menina fica bem Fica suavinha, jo Porra, ladrão Tá maluco Sadal só tá fatalizando todo mundo Psss 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 Psss